Música Havia um rei chamado Nabi, ele era filho do rei Agnindra. Ele e sua esposa desejavam ter filhos e eles começaram a oferecer orações ao Sr. Vishnu. O Sr. Vishnu é fetuoso com seus devotos. Quando Maharaja Nabi o adorou e ofereceu orações ao Sr., o próprio Sr. Vishnu pessoalmente apareceu diante do rei Nabi. A sua forma parecia invencível e cativante e o rei ficou em êxtase. Os sacerdotes que ali estavam começaram a oferecer orações ao Sr. E o rei Nabi se juntou a eles. O Sr. Vishnu ficou muito satisfeito com eles e começou a falar da seguinte forma. Oh grandes sábios, certamente estou muito satisfeito com suas orações. Vocês são todos verdadeiros. Você desejou ter um filho assim como eu, mas isso é muito difícil de se obter. Ninguém é igual a mim. Não é possível encontrar outra personalidade como eu. Já que eu não posso encontrar ninguém igual a mim, eu me expandirei pessoalmente em uma porção plenária e entrarei no ventre de sua esposa Merudev. Depois de dizer isso, o Sr. desapareceu. A esposa do rei Nabi, a rainha Merudev, estava sentada ao lado de seu marido e pôde ouvir tudo o que o Sr. Supremo havia falado. No devido tempo, ele apareceu como filho de Merudev, em sua forma espiritual original, que está acima dos três modos da natureza material. Após o nascimento do Sr., ele manifestou sintomas do próprio Sr. Supremo, tais como as marcas na sola de seus pés, as linhas desenhadas em seu peito e assim por diante. Esse filho era igual a todos e era muito pacífico. Ele podia controlar seus sentidos e sua mente e possuía toda opulência. Ele não oceava pelo prazer material. Dotado de todos esses atributos, O filho de Maharajanabe tornou-se o mais poderoso dia após dia. Devido a isso, os cidadãos, brâmanas, eruditos, semideuses e ministros, queriam que Grishabadeva fosse nomeado o governante da terra. Aquela criança evidenciava todas as boas qualidades descritas pelos grandes poetas. Ele tinha um corpo bem construído, e todos os sintomas da divindade, tais como bravura, força, beleza, nome, fama, influência e entusiasmo estavam nele. Quando seu pai, Maharajanabe, viu todas essas qualidades, ele pensou que o seu filho era o melhor de todos os seres humanos, ou melhor até do que os semideuses no céu. Portanto, ele deu a ele o nome de Grishabba. Indra, o rei do céu, que é muito opulento materialmente, ficou com inveja daquela criança e parou de derramar água sobre o planeta. O Sr. Lishabadeva entendeu o propósito de Indra e sorriu um pouco. Então, com seus próprios poderes místicos, derramou chuva profundamente sobre todos os reinos, em especial na cidade de Anjanaba. Indra se viu derrotado e começou a se perguntar quem seria aquela criança tão poderosa. O rei, devido obter um filho perfeito, de acordo com seu desejo, sempre estava dominado pela felicidade transcendental, e era muito afetuoso com seu filho. A criança nasceu e o rei Nabi entendeu que o seu filho era muito popular entre os cidadãos, inclusive entre os oficiais e ministros do governo. Compreendendo a popularidade de seu filho, o rei entronou ele como imperador do mundo, para dar proteção à população em geral. O rei e sua esposa, percebendo os sinais da idade, foram para Bandarikashram, nas montanhas do Himalaia, onde o rei se engajou, muy aviomente, em austeridades e penitências, com grande júbilo. Em pleno Samadhi, ele adorou o Sr. Supremo e foi elevado ao mundo espiritual conhecido como Vaikuntha. Depois que Maharajanabe partiu para Bandarikashram, O Sr. Supremo Rishabadeva entendeu que o seu reino era um campo de atividades, e ele mostrou com seu próprio exemplo como um chefe de família deveria agir. Ele passou pela fase estudantil, casou-se com uma bela moça chamada Jayanti, e teve filhos que eram tão poderosos e qualificados quanto ele próprio. E como foi o casamento de Rishabadeva? Lembra que, após o seu nascimento, quando ele era ainda uma criança, o rei Indra, o rei dos semideuses, ficou com inveja dele, e tentou evitar que a terra recebesse chuvas? Após esse incidente, o Sr. Indra pediu desculpas, e encontrou uma bela moça, e ofereceu a mão dela, em casamento ao Sr. Rishabadeva. Eles eram um casal perfeito, sempre realizando todas as atividades ritualísticas, encontradas no Shuchi e Smriti Shastra. Dos 100 filhos de Rishabadeva, o mais velho era chamado de Bharata. Era grande e exaltado devoto qualificado, com os melhores atributos. Em sua homenagem, esse planeta ficou conhecido como Bharata Varsha. Na verdade, todos os filhos nascidos de Rishabadeva e Jayanti, tornaram-se cultos, bem comportados, muito puros, em suas atividades, e também se tornaram especialistas no conhecimento védico, e na realização dos rituais védicos. Sendo uma encarnação do Sr. Vishnu, Rishabadeva era totalmente independente, mas ele agia como se fosse uma alma condicionada comum. Enquanto o Sr. Rishabadeva governava esse planeta, de Bharata Varsha, todos os homens comuns não queriam lhe pedir nada. Em nenhum momento, por qualquer meio, todos estavam completamente satisfeitos, e não havia necessidade de alguma outra coisa. Certa vez, enquanto percorria o mundo, o Sr. Rishabadeva chegou a um lugar conhecido, como Brahma Varta. Houve uma grande conferência, com os brahmanas eruditos daquele lugar, e todos os filhos do rei, ouviram atentamente, as instruções dos brahmanas ali. Naquela assembleia, ao alcance dos ouvidos dos cidadãos, Rishabadeva instruiu seus filhos, para que no futuro, eles pudessem governar o mundo, com muita perfeição. Após Rishabadeva, dar diferentes instruções aos seus filhos, ele renunciou a toda sua vestimenta real, e começou a se vestir como se fosse um avaduta, ou seja, um renunciante. Ele saiu pelo mundo, totalmente desapegado das posses materiais, Seu filho mais velho, assumiu o reino, e enquanto isso, Rishabadeva, ia de cidade em cidade, agindo como se fosse um estúpido, para que as pessoas não o reconhecessem, e também tinha como objetivo, ensinar o processo de yoga, para as gerações futuras. O Sr. Rishabadeva, não tinha corpo material, como nós, mas ele se fazia, como se fosse louco, a tal ponto, que as pessoas, não reconheciam, e cuspiam nele, mas, ele nunca odiava ninguém. Quando defecava, ou urinava, suas fezes tinham aroma de flores, e iam a quilômetros, de distância. Apesar disso, ninguém o reconheceu. Um dia, enquanto estava vagando, o incêndio florestal selvagem começou. Esse incêndio, foi causado, pelo atrito dos bambus, que estavam sendo soprados, pelo vento. Naquele fogo, toda a floresta, perto de Kuntakachala, foi queimada, e o corpo do Sr. Rishabadeva, foi reduzido a cinzas. O rei de Konka, Venka, e Kuntanka, cujo nome, era, Ahart, ouviu falar, das atividades, de Rishabadeva, e imitando, seus princípios, introduziu, um novo sistema, de religião. Aproveitando-se, de Kaliuga, que estava chegando, desnorteado, abandonou, os princípios védicos, que são livres, do risco, e inventou, um novo sistema, de religião, oposto aos Vedas. Este foi o início, do Dharma, Jainista. Muitas outras religiões, seguiram, esse sistema, ateísta. Os Vedas, dizem, que as pessoas, de classe baixa, devido a sua ignorância, grosseira, introduzem, um sistema, de religião, que se desvia, dos princípios védicos, seguindo, suas próprias, invenções mentais, eles, automaticamente, caem nas regiões, mais sombrias, da existência.